Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Sorrentino, sou especialista em logística da transportadora Cargo X e um cargo experto. Hoje vamos falar sobre as melhores práticas para o transporte de cargas lotação. O transporte de cargas é uma atividade que precisa ser cuidadosamente planejada, haja vista, que influencia diretamente na satisfação dos clientes. E gerir um processo ineficiente pode gerar uma imagem negativa da sua empresa no mercado. O planejamento é fundamental para o sucesso de qualquer atividade. Desenvolver um plano estratégico significa pensar no processo como um todo, de ponta a ponta, e não apenas no transporte apropriadamente dito. Isso quer dizer que vale a pena analisar as etapas que precedem o fluxo das entregas. Para exemplificar melhor, podemos dizer que a estimativa da procura dos clientes ajuda a identificar o volume de cargas que será enviado e, consequentemente, qual é a real necessidade de veículos. Possuir esses dados antecipadamente permite realizar um dimensionamento eficiente, evitando problemas como a falta de caminhões ou atraso nas entregas. Esse equilíbrio é essencial para obter maior eficiência no transporte. Por um lado, se o veículo for carregado apenas com as cargas mais pesadas, é bem provável que a cubagem total não seja atendida, fazendo com que ele circule com muitos espaços vazios. Por outro, itens que ocupam muito espaço, mas são leves, fazem com que o baú seja preenchido rapidamente, enquanto o peso máximo fica longe de ser alcançado. Isso quer dizer que, na maioria dos casos, leva-se menos itens do que o ideal, elevando os custos. Sendo assim, o ideal é mesclar produtos espaçosos e leves com os mais pesados, permitindo com que itens sejam enviados e se alcance maior eficiência operacional, principalmente no que diz respeito aos gastos com o envio. Outro ponto que deve ser observado é o peso ideal das cargas, para o tipo de veículo que será utilizado. Vale lembrar que o excesso pode causar avarias nas cargas, além de multas caso haja fiscalização durante o percurso. Portanto, o momento de consolidar os pedidos também deve ser planejado, considerando o tamanho e a capacidade do veículo, que será destinado a esse tipo de transporte. Bom, esse foi apenas um resumo. O texto completo sobre esse assunto você pode conferir no nosso blog. O link está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou e quer saber mais sobre o mercado de transporte e logística, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo.